Olá, não esqueçam os likes e compartilhamentos, muito obrigado. Hoje com o nosso manequineco gato da sorte e da fortuna, obrigado manequineco. Meus amigos, a necessidade da comunicação, de registrar o dia a dia, o cotidiano, enfim, os fatos históricos vividos pela humanidade, levou os antigos egípcios a criar os hieróglifos, formas pictóricas de representação dos objetos. Isto aconteceu por volta de 3.500 a.C. E de certa maneira mantém-se como uma necessidade humana, não é verdade? É por isso que o nosso Daruma diz que milênios depois, o alemão Gutenberg criou, sistematizou uma forma impressa em papel, utilizando chumbo, por volta do século XV. Assim surgiu a Bíblia, por exemplo, que todos nós conhecemos. E o Bonsan reza por todos nós e diz que a humanidade caminha, né? Resumindo, foram mais de 5.000 anos de predominância da forma escrita, abalada agora com a revolução da internet. O papel ficou para trás, né? Hoje a informação está na palma da mão, né? Basta um clique de segundos e vem a informação que você queira. Agora, a pergunta é o que virá depois da internet, né? Quem souber, por favor, me informe, né? Porque eu realmente não sei. Mas a nossa tartaruguinha Camê diz que pode viver 300 anos, mas ela é um bebê perante a história da humanidade. Meus amigos, Castela, doces Castela, mais de 50 anos de tradição. São nutritivos, deliciosos, naturais. Experimentem. Bom dia para todos vocês e até a próxima.